E aí tropinha, estamos de volta aí meus nobres, então vai deixando aquele like aí né, que ajuda demais e motiva mesmo, muito obrigado aí pela moral nos vídeos, o link do jogo vai estar aqui no primeiro comentário fixado, já estão ligados, sempre avisando para vocês aqui, para vocês não se esquecerem, e deixa o like né, se inscrevam se você não está inscrito, ativa o sininho aí ó, ativa o sininho, é muito importante para vocês receberem todos os vídeos, e tem o nosso Discord e Telegram aqui no comentário fixado também, junto com o link de download para vocês baixarem. Jogo aí traduzido, jogo muito legal aí, um excelente visual novel para PC e para Android beleza, o nome desse jogo aqui se chama Fates Determination Episódio 2, um jogo simplesmente incrível beleza, Fates Determination é um episódio visual novel, com narrativa épica, visuais delumbrantes, cenas muito boas né, totalmente animadas, e uma trilha sonora licenciada, jogo muito legal. Em Fates você joga do ponto de vista de Jake, assim como Amy, Jake é um estudante universitário normal, que um dia descobre que tem um poder não natural, Amy está trabalhando para uma divisão secreta do governo, uma divisão que caça pessoas com o Jake, durante o jogo você pula para frente e para trás entre os dois, e experimenta a história a partir de duas perspectivas. Seja pronto para uma aventura cativante, cheia de mistérios, reviravoltas inesperadas, bem como uma boa parte das cenas, daquelas cenas boas, tá ligado né. Cada decisão que você tomar ao longo do jogo, afetará o fim do jogo, você é capaz de formar o destino de Jake e Amy, então é isso aí, um jogo aí com uma narrativa aí, muito boa aí, tem ramificações beleza, então é um jogo que vai determinar de acordo com suas respostas que você dá no jogo aí, vai ter diferentes rotas, diferentes escolhas. É um jogo bem interessante aí, por enquanto não tem nenhum ódio para ele, que deu o passo a passo aí, a rota certa, mas é um jogo bem da hora, curti bastante, e recomendo demais vocês baixarem. E me digam aí se você curtiu o jogo aí, depois que vocês baixarem e jogarem, é claro né, e quem nunca jogou, também nunca jogou esse jogo, mas é sempre que tem a primeira vez né. Muito obrigado aqui pela moral, se você chegou até aqui, deixa aquele salve aí nos comentários, que a gente vai estar dando aquele likezão para vocês e um coraçãozinho. Muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo, fui.